Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o quê? 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 Bolo de banana. Só que esse com abacaxi. Ah, tá. Que é diferente. Mas se fosse igual para o meu, eu podia trazer, não podia? Claro que podia. Porque como diz, a gente gosta de banana, não gosta? Não, não é o abacaxi. Salada mista. Porque a gente é dessa. Mas você não tem a noção do aroma desse bolo. Porque a banana já tem, né? Aquele cheirinho gostoso de bolo de banana. Mas com o abacaxi potencializou isso. Dá pra ver? Tá bom. Dá uma sentidinha no cheiro. Delícia. E o melhor de tudo, fácil de fazer. Aí, vira assim, inclina um pouquinho. Aí, nessa boca, essa aí. Essa aí. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o tráfico é a receita difícil. É, então. Não tenho paciência com a receita difícil. Aí, ninguém tem nada. Bom, ninguém não, né? A gente não pode falar a ninguém que é melhor. Tem um monte de gente. Você vê que tem gente que faz fazer cada coisa. Que a hora tem que ter paciência. Porque o problema não é fazer. Eu até faço coisas complicadas. Mas o gravar é que dá muito trabalho. É. E eu acho que também é muita correria, né? As pessoas estão trabalhando fora. É. Correria, elas querem coisa mais prática. Então, eu trago a receita fácil. Quando você quiser a receita difícil, você vai no canal da receita difícil e fica todo mundo feliz, né? É, é. É isso aí. Então, assiste aí a receita. Enquanto você tá anotando os ingredientes, não esquece. Curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Dá esse joinha, dá essa modelzinha pra gente, porque a gente tá precisando. E faz um comentário aí embaixo. Então, vamos fazer aqui o nosso bolo de banana com abacaxi. Na receita, vocês vão ver que tem duas, é, duas bananas só. Porque a minha banana tava muito tiquetita. Então, eu vou colocar três. Ó, tá muito magrinho. E... Pequenininho. Aí a gente amassa essa banana. Mais madurinha, melhor. Porque ela também vai ficar mais docinha. Aí aqui eu tenho uma mistura de açúcar mascavo com açúcar cristal. Mas você pode colocar só o cristal, só o mascavo. Aí vai do seu paladar. Eu gosto do mascavo porque ele dá uma corzinha a mais nesse bolo. Aí ó, pode deixar uns pedacinhos de banana assim. Não precisa fazer aquele purê firmão. O ovo. Sempre lembrando de quebrar o ovo fora da massa. Que depois... Se o ovo não estiver bom, estraga todinha a sua massa. E mistura. É um bolo super fácil. E quando esse bolo tá assando, tem noção de como fica a sua casa perfumada. Óleo. Aqui você pode pôr manteiga derretida também, se você quiser. E aqui eu misturo o abacaxi. O abacaxi, eu cozinho ele com um pouquinho de açúcar. Depois que eu cozinhei, eu espremo bem. Pra tirar esse caldo. Que agora, a gente deixa separadinho. Por quê? A gente vai ver a textura da massa. Porque se a banana estiver muito madura, ela vai deixar uma textura na massa. Se ela estiver mais verde, vai deixar outra. Então a gente vai ver se vai ser necessário colocar um pouco mais de líquido. Às vezes não é necessário. E a farinha. Se o abacaxi estiver bem doce, você não precisa colocar açúcar. Você só coloca no fogo pra ele dar aquela cozidinha. Se ele estiver não muito doce, a gente coloca uma... Ó, tá vendo que... Eita, sempre faz lambança, né? Tá vendo que aqui ela tá seca? A gente já percebe que tá seca. Então a gente vai precisar colocar um pouco de... do suco. E se você não tiver, por exemplo, você cozinhou o seu abacaxi e depois congelou sem a calda. Vamos supor. Aí você pode substituir por leite. Ó. É assim a textura da massa, tá vendo? Aí você vai vendo aí conforme a sua necessidade. Aqui eu tenho fermento e uma pitada de sal. Depois que eu aprendi que uma pitada de sal realça o sabor do bolo, nunca mais deixei de pôr. Antes eu não colocava, não. Eu achava que era... É, fresquinha, sabe? Mas realmente faz diferença. Então coloca também aí no seu. E pronto. Tá prontinha a nossa massa. Agora a gente pega uma forma. Eu tô usando essa aqui de pão. Mas pode ser aquelas de bolo inglês. Porque dá bastante massa, tá vendo? E aí... Só levar pra assar. E tá pronto o nosso bolo. Aí a gente leva pra assar e volta pra experimentar. Vira que é fácil, né? Psss, psss, psss. Único... Único dificuldade desse bolo é você ter que cozinhar o abacaxi antes. Pra fazer. Porque se você colocar ele cru por causa da bromelina, ele acaba interferindo na textura da massa. Não, pode cozinhar antes, mas já muda. Sim. Deixa o cozidinho lá, cozinha. Um dia se você tiver, comprar ele, você cozinha. Aí você coloca no freezer. Aí o dia que você for usar, você descongela e usa. Simples assim. Mas é a dificuldade maior desse bolo é essa. Então não deve cortar não. É, vou mostrar. Calma, fica aqui calma. Que lindo. Que lindo. Aí tem um abacaxi aí no meio. Delícia. Eu amo abacaxi. Bom, aliás, é que ela tá... Essas duas não pode. O pessoal vai tá com coisa, não dá, né? Daqui a pouco vai virar meme. Eu amo, eu amo. Eu amo tudo. Ela fala que ama. Esse abacaxizinho no meio. Dá uma textura. Muito bom. Mas eu acho que quem tomou destaque aqui foi a banana, né? A banana sempre sobretudo, né? É. O abacaxi. E olha que abacaxi tem sabor, né? O abacaxi entrou mais com a textura, né? Porque o sabor mesmo, banana. Mas ficou muito bom. E acho que o abacaxi também traz mais umidade, né? Sim. Ficou muito bonito, muito gostoso. Mas ele tem a puxada mais pra banana. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou. Se a pessoa gostou desse vídeo, Regina. Curte o vídeo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, compartilha com teus amigos, ativa o sininho. Faz um comentário aí embaixo, pessoal. E se você gosta dessa mistura de banana com abacaxi, você já experimentou, né? Porque eu vi e falei, hum, acho que pode dar um samba. É. E olha que deu, viu? Deu. Com uma delícia. Então é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.